Olá pessoal, Otay Almirante do canal Cakes, bem-vindo ao meu canal, mais uma vez aqui direto de Navara, aqui do norte da Espanha dessa vez para mostrar para vocês um vídeo lindíssimo, que é um vídeo da estação do outono uma estação que eu considero muito hermosa, porque a gente pode ver realmente a transformação da natureza há poucos dias atrás estava aqui esse ambiente com árvores verdes, a grama muito verde também e agora na estação do outono aqui, olha só como mudou, árvores com poucas folhas, as colorações amareladas o chão muito cheio de flores, muito cheio de folhas, e eu achei interessante gravar um vídeo álcool, não vou falar muita coisa não mas vou gravar um vídeo álcool para vocês, mostrando aqui algumas ruas, algumas praças de Navara, certo? aqui no norte da Espanha, e vocês vão ver como a natureza contribui para esse espetáculo lindíssimo vem comigo eu vou eu vou eu eu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL